Pessoal, acabo de receber uma notícia muito triste pelo presidente do PT do Estado do Paraná, o Dr. Rosinha. O nosso acampamento, aquele que dá sustentação à vigília democrática em solidariedade ao presidente Lula, foi atacado nesta madrugada a tiros. E uma pessoa foi atingida, um companheiro nosso aqui de São Paulo, do movimento sindical, o Jefferson, e está passando muito mal, corre risco de morte, levou um tiro no pescoço. As pessoas que atacaram esse acampamento passaram várias vezes na frente, gritando e se manifestando de forma contrária. Mais de 20 tiros foram dados no acampamento. A situação de violência e intolerância no país está muito grave. Nós não podemos aceitar isso. Isso vem num rastro de violência que os movimentos sociais, os movimentos de esquerda, têm sido vítimas desde que esse golpe, desde que o golpe do impeachment aconteceu no país. Nós tivemos casos de indígenas mortos, negros, negras, sem terras, a Marielle no Rio, depois os tiros na caravana do presidente Lula, no ônibus, que colocaram também em risco a vida de várias pessoas. A violência com que os manifestantes que estavam para receber o presidente Lula, quando ele foi levado à Polícia Federal, também sofreram. E agora esse tiro. Essa intolerância vai levar o Brasil a uma situação lamentável. É uma violência contra os movimentos sociais, é uma violência que tem se dado na política. E quero deixar claro aqui, ela é resultado desse processo construído de perseguição contra o presidente Lula, contra o PT, contra os movimentos de esquerda. A Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, que coordena essa força-tarefa, têm responsabilidade objetiva nisso. Assim como a grande mídia e principalmente a Rede Globo, que dia após dia incita o ódio. Incita o ódio contra a Lula, incita o ódio contra o PT. E acontecem essas coisas que nós estamos vendo aqui. Nós não podemos silenciar em razão disso. Eu estou embarcando daqui a pouco para o Chile. Tem uma reunião a que eu fui convidada com a Aliança Progressista, que reúne partidos de esquerda, de centro-esquerda, do mundo inteiro. E vou lá também a convite da ex-presidenta Michele Bachelet para falar sobre o Brasil. Nós vamos fazer uma violência internacional. Está ficando cada vez mais feio para o Brasil essa situação. Um país que nós edificamos uma democracia a partir de 88. Tínhamos um movimento social organizado, fizemos um pacto democrático e constitucional. Isso está sendo jogado fora. Nós não podemos admitir que isso continue. E tem responsabilidade nesse processo também os políticos que incitam a violência nos seus discursos. Portanto, gente, a situação é grave. É uma situação de denúncia. Eu quero aqui manifestar minha solidariedade ao Jefferson, aos seus companheiros, à sua família, nos colocar à disposição, dizer que nós vamos continuar na luta. Não são tiros assim, não é essa covardia, esse ataque, que vai nos tirar de lutar. Lutar pelo presidente Lula, lutar pela democracia, lutar pelo povo brasileiro.